Fala galera, meu nome é Júlio César, eu sou advogado e hoje eu vou falar um pouco sobre a MP das apostas esportivas, a medida provisória das apostas esportivas que foi publicada e que já está em vigor. Eu vou falar mais especificamente para o apostador, a pessoa que aposta, aquele que está no mercado das apostas como apostador, não a casa em si, não esse público em si, mas sim o público da aposta. Como que vai funcionar a tributação pelo que está descrito na MP e o que está descrito na lei. Só para iniciar, a MP, essa medida provisória, ela vem para alterar a lei 13.756 que trata de apostas aqui no Brasil. Então, essa medida provisória, ela vem para alterar uma lei que já existe. Então, o pessoal está olhando a MP lá, não está localizando ali a alíquota da tributação para o apostador, não está localizando algumas coisas nessa medida provisória, porque na verdade ela vem alterando algumas coisas da lei. Então, você tem que ler essa medida provisória em conjunto com as leis que já existem. Então, a MP, no artigo 30, ela fala no inciso 5º que o apostador terá que pagar o pagamento de imposto de renda em si de sobre a premiação. Então, essa MP fala que a premiação vai ser onde será tributado. Então, o que o cara ganhou de prêmio será tributado o imposto de renda ali. E aí, tem que ler em conjunto com a lei. Aí, a gente vai na lei 13.756, no artigo 31 dela. E o artigo 31 fala o seguinte. Sobre os ganhos obtidos com prêmios decorrentes de apostas na loteria de apostas de cota fixa, incidirá imposto de renda na forma prevista no artigo 14 da lei 4.506, 4.506 de novembro, está total, observando cada ganho o disposto no artigo 56 da lei 11.941. Então, a gente vai lá nessa lei 4.506. O que que fala 4.506 no artigo 14 dela? O artigo 14 fala o seguinte. Ficam sujeitos a um imposto de 30% mediante desconto na fonte pagadora os lucros decorrentes de prêmios em dinheiros obtidos em loterias. Então, vamos entender. O apostador foi lá, fez a aposta, ganhou o prêmio, incide 30% no imposto sobre o lucro, sobre o prêmio, então vai incidir sobre o prêmio, sobre o lucro ali das apostas. Então, a alíquota é de 30%, a alíquota é de 30%. Então, a tributação para o apostador é 30% sobre o ganho. Agora, o que fala a outra lei, a outra lei que eles mencionam aqui, que é o artigo 56 da lei 11.941, observando para cada ganho o disposto no artigo 56 da lei 11.941. Então, vamos lá no artigo 56 dessa lei para ver o que fala. O artigo 56 fala o seguinte. A partir de 1º de janeiro de 2018, o imposto de renda sobre prêmios obtidos em loterias incide apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que exceder ao valor da primeira faixa da tabela que incidirá a incidência mensal do imposto de renda IRPF. O que isso quer dizer? Que para incidir o imposto de renda, a primeira faixa ali é 2.112. Hoje, em 2023, 2.112 é a primeira faixa de imposto de renda. Então, o seu prêmio, o prêmio do apostador, tem que ultrapassar essa faixa de 2.112 previsto na tabela de imposto de renda ali, na faixa de isenção. Se o prêmio for abaixo de 2.112, não incide os 30%. Só incide os 30% acima dos 2.112. O que isso quer dizer? Você ganha um prêmio abaixo disso aí, não vai incidir. Se ganhar acima, incide. E pelo que está falando aqui a lei, pelo que estabelece a lei na interpretação, é acima de cada prêmio, de cada premiação, de cada operação. Então, a pessoa faz lá o trader esportivo, eu também faço. Então, cada operação, se você ganhar acima de 2.112, vai incidir os 30%. Abaixo disso, não incide o imposto. E isso é o que está estabelecido na lei. Agora, vamos ver a interpretação daqui para frente, como que vai ser feito isso. Mas, especificamente, é isso. É 30% sobre a premiação, se ultrapassar o limite de 2.112, que é a faixa mínima de isenção do imposto de renda, sobre cada premiação, sobre cada operação. Então, se não ultrapassar isso aí em cada operação, não incide. Beleza, galera? Espero que tenha explicado alguma coisa para vocês aí, tenha entendido essas informações que eu tentei passar aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Obrigado.